O poder corporador na vinheta não tem jeito Você deu ideia nele, você não tem preconceito Pode, pode, mas me digo na vinheta Vai, 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 tá, vou pra nascer minha torna Descobri que tem meu pra quem diga Vai, 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 tá, vou pra nascer minha torna Descobri que tem meu pra quem diga Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Obrigado.